E quebrotou o Fonegão da BL, tudo é assim do nada. Apresento a vocês, Cat Chupizão. E minha mãe acabou de comprar esse carro. Aleluia, o Cat Chupizão. Vai amassar meu carro. Vai, amoralho. Vai amassar meu carro. Minha mãe comprou um carro pra levar os irmãos o nome do carro. Cat Chupizão. E mudou o nome dele pra rodar na comunidade. Qual é o nome dele? Extrato de tomate. Beleza. Você não vai entrar dentro desse carro, tá? Não vai. Não vou entrar não, mas se eu quiser sentar pra descansar... Não, claro que não. Claro que não vai amassar meu carro. Não, não. Foi Deus que me deu. Deus que me deu esse Cat Chupizão. Foi Deus que me deu. O motor já tem o nome do meu carro de Cat Chupizão, né, Matheus? Não, Vitória aí, gente. Agora vocês podem falar que a varoa tá ficando rica. Comprou um carro. Faz caro de rica, caro de rica, caro... Hum, de rica. Micro empreendedora. Eu vou. Varoa. Eu posso chamar a dona Gisele pra dar uma palavra de Deus aqui? Quando você avistar no retão. Carro vermelhão. Bibi, 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 bibi. É a varoa. Não ri não, Lucas. Ó o Cat Chupizão. Entra lá, entra lá, mãe, entra lá. Faz a propaganda do carro. Caraca. Rapaziada da Fiat. Chama a dona Gisele. É a melhor garota propaganda da Fiat. E, ó, pra abrir. Pra abrir que é uma rapidez, ó. Ó. Ih. Travou, travou. Dá um socão na porta. Vai, vai, dá. Vai dar soco, vai. Vai, dá soco, vai. Vai, vai. Vai dar soco, vai soco. Meu Deus. E, ó, ela toda feliz. É isso daí que eu quero ver ela feliz. Ela, ó. Isso aí, ó, 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 ó. Pampá. Pampá. Lá, ó, tem, ó, Radassa, Thalia, Jéssica e eu. Mas aí eu vou filmando. Aí o varão dela, o Pitch. Pitch, hein? Tá amarrado. Vai, vamos ver, vamos ver minha mãe dirigindo. Tá aqui, isso. Que maravilha. Aí, na moral, tô muito feliz pela minha mãe, tá ligado? Nó, brinca. Mas minha mãe, ó, piloto. Piloto. Já vai ser chamada. Ê, cheguei, cheguei, cheguei. Chegou aonde? Vai, 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 passa a visão. Pampam, carro novo. Pancada forte? Pancada forte. E quem te deu esse carro? Jesus. Jesus. Que isso aí, tô felizão pela senhora, papo é reto. Nó, brinca, mas eu tô feliz pela senhora. Papo reto. Tô muito feliz, tô muito feliz. Minha mãe vai chorar, chorar. Chora de emoção. Porque a senhora comprou com o seu dinheiro. Ninguém te deu. Só Deus e o esforço da senhora. Nó, brinca, mas eu tô feliz. Oh, ketchup!